DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz, cara Peita pra tu ver, vagabundo Menino da dor Pode ouvir essa porra aí, copia Porque nós é brabo mesmo Pra dar merda isso, hein Ela pensou que minha piroca Fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda E chupou tudo sem ter dó Vem moleque, esse é o pique Putaria pra gostosa Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta A mina do Antares Gosta de orgia A mina do Antares Gosta de puta Oi, senta e desliza, desliza, desliza em cima da pica Oi, senta e desliza, vai porra, caralho Desliza em cima da pica Senta e desliza, desliza, desliza em cima da pica Oi, senta e desliza, vai porra, caralho Desliza em cima da pica Suka, 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 é peru que você gosta Suka, 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 é peru Suka, 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 é peru que você gosta Suga, 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 é peru DJ Henrique de Ferraz, caralho Peita pra tu ver, vagabundo, menino da dor Pode ouvir essa porra aí, copia, piada Porque nós é brabo mesmo Vai dar merda isso, hein Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem dedó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru que você gosta A mina do Antares gosta de orgia A mina do Antares gosta de puta Oi, senta e desliza, desliza, desliza em cima da pica Oi, senta e desliza, vai porra Caralho, desliza em cima da pica Oi, senta e desliza, desliza em cima da pica Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru